Se você... quando você for transmitir, você tem que verificar quais são as bandas livres, a qual que não tem nada passando. Porque se você quiser transmitir numa banda que você já tem alguma coisa transmitindo, você vai interferir no sinal ou tirar ele do ar. Se o sinal for igual ao mesmo, a força do sinal for igual ao seu, um vai anular o outro e nada vai acontecer. Você vai simplesmente criar ruído e vai criar aquele chubisco e não vai conseguir nem pegar o que estava sendo transmitido pela outra emissora, nem passar o teu conteúdo. Agora, se o teu sinal for mais fraco, você vai conseguir... o sinal da outra emissora vai continuar transmitindo, só que você vai conseguir criar interferência. Dependendo do que você conseguir, vai poder passar mensagens de texto, alguma coisa assim. E se o teu sinal for maior do que o da outra emissora, você vai cobrir o sinal dela e vai passar só o que você está transmitindo. Quais são as consequências para quem interfere no sinal de uma emissora, por exemplo? Olha, isso vai depender muito da legislação de cada país. No Brasil, isso é crime, tá? Apesar de, mundialmente, o ar, você pode fazer o que você quiser com o ar que você respira, com o ar ao seu redor. Só que no Brasil, as concessões do ar não funcionam assim. Você não pode fazer o que você quiser com o seu ar. No Brasil, você tem que pedir autorização para transmitir o que você quer. Então, se você fizer isso, você pode ser preso ou, no mínimo, multado, se você for preso.